Olá pessoal, meu nome é Mustafa de Jaycee Tech Não sei se é tropeu com outro vídeo E agora vamos também unbox Zen Zombie Killer Knife Agora vamos falar aqui a mensura O link Vou colocar isso aqui para Amazon Zombie Killer Pocket Knife Vou aqui para isso Isso é $10 e $5 Shipping Eu vou pausar o vídeo Ele está em sua descrição para o mês Contra o Product Futures Tem diferente de mais Mas se depois vocês lhe postaram Então não está unbox na hora emissora Então vamos lá para o vídeo Então vamos lá para o vídeo Vamos lá para o vídeo Marca de qualidade E aqui é o Notapabo E aqui é o Notapabo E aqui é o vídeo E aqui é o vídeo E é simples Mas não é muito mais E aqui é o vídeo E aqui é o vídeo Agora vamos começar a mensura Aqui é o Zen É o vídeo E o modelo E o papel 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 Eu tenho um bláquio na tela, então eu tenho que figure-out Tem um belt, um clip belt para colocar na boa garçom Aqui tem o chão, mas Aqui para ver o chão, eu tenho o primeiro aqui na boa Aqui tem um zombie killer Vamos focar aqui Não, o câmera não foca só, né? Mas sim, isso é que eu vou... Então, eu vou fazer um box de cartão de... Eu vou fazer um outro posto aqui, né? Ok? Tchau para aí, eu vou fazer um vídeo, então eu vou gravar isso aí, né? Peace!